Música Música Que bonito Que bacana Muito legal Oh Daniel Você já é fã do rolo? Muitos anos, só pra ter esse prazer, na verdade recebendo um presente na Google, porque eu acho que é uma honra poder estar lá com uma pessoa maravilhosa, além de uma pessoa maravilhosa, grande ser humano, grande profissional e que já me deu tantos anos de dia, quem diria eu ter esse prazer hoje, eu ter esse prazer, eu acho que como sempre digo, Deus tem sido muito generoso comigo. E os sucessos do Google Igreja, passem aquele que você ama.